E aí gente, beleza? Segundo ano a brabo aí, mas estamos na lida. Vamos com um treininho aí, aqui no Team Cintia Grande. Vamos iniciar a semana daquele jeito aí, aqui no Team Cintia Grande. Tamo junto, é nóis, Deus do comando sempre. Falou! E aí gente, tem uma boa lesgal aí, o Thiago é gordinho aí, tamo junto, é nóis. E aí gente, indo pro nosso primeiro treino aí, na Lutinha Cintia Grande, aqui no Arthur Melo, 911. Fazer o nosso primeiro treino aí, Deus do comando sempre, que deixa tudo certo, e vamos pra cima. Gente, não deu, morrido aí, morrido e bem morrido, bem até. Entramos bem aí, então já estamos, já estamos deixando, bastante infarto básico. Tchau, 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 tchau. Um gordinho, que um dia não vai mais se vai gordinho, vai se vai magrinho, vamos tentar aí. Temos aí, tremendo tudo, mas estamos aí. Vamos junto, é nóis. Conheço o espaço aí da Team Cintia Grande aí, espaço bem amplo. E quem busca melhoramento físico, esse é o espaço. Esse é o espaço Team Cintia Grande. Bem amplo, espaço multipondicional. Crossfit, musculação, tudo que há de melhor pra vocês aí. Workroom Melo, número 911 aí. Vamos junto. Sra, moçada. Tiago vai gordinho aí. Estamos saindo do nosso treino de hoje. Aqui no Team Cintia Grande. Meu feedback pra vocês aí. Dizer que... Mesmo cansado, mesmo arrebentado. Esse treino foi top de linha, moçada. Conselho vocês a vir aí. Pra esse espaço do Team Cintia Grande. Vocês não vão se arrepender. Tá meio escuro aqui, mas... É isso aí, moçada. Venham fazer um treino, uma aula experimental aí. Vou ver qual ele tá aqui. Venham fazer uma aula experimental. Conselho vocês a fazer. A treinar, a buscar saúde. É um espaço top. Eu sempre quis conhecer esse espaço. E agora que conheci, é top de linha. Venha pra cá. Nada melhor assim que... Aquele up de dever cumprido, assim. Isso é... É diferente aí que a gente tá voltando a treinar agora. E pra vocês que é bem diferente esse tipo de coisa. É um ar a mais. É um... Ele fica mais renovado, mais motivado aí. Pra enfrentar a nossa semana. Tamo junto, é nóis. Eu uso o comando sempre. Segue aí. Arroba Team Cintia Grande. Arroba Cintia Grande. E arroba Vai Nerdar em Gordinho. Segue mais nas redes sociais. E também... Lá no YouTube. O canal é Gordinho. Tamo junto, é nóis. Seu cachorro lá tá louco hoje. Soi, moçada. Chegamos aí, ó. Arrebentado. Tudo, tudo suado, tudo. Mas posso dizer uma coisa bem clara pra vocês aí. Tamo bem. Se hoje não foi um dos meus melhores dias, eu acho que foi um dos dias mais tops aí. Passamos mal atrás, dor de cabeça. Dores tão, dor muscular. Mas não havia a hora de ir pra academia pra começar a treinar. E hoje foi uma das datas aí mais tops. Conseguimos treinar bem. Conseguimos fazer um bom treino. Conhecemos mais a fundo aí o espaço. E Team Cintia Grande aí. Obrigado a todos aí. Os colaboradores. Tamo junto. Amanhã nós estamos lá de volta. Fazendo mais um treino top aí. Acompanha a gente aí. Arroba Team Cintia Grande. Arroba Cintia Grande. E arroba VaiAnderlandGordinho. Segue nós no YouTube aí. Canal VaiGordinho. Tamo junto é nóis. E vamos pra cima. Começou o nosso projeto. VaiGordinho 90 quilos. Tamo junto é nóis. Segue nóis aí. Falou. Fui.